Fala, galera dos Escalapitites! Beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalapitite, e eu estou de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos ver como seria uma viagem interestelar para a estrela mais próxima do nosso Sol, próxima a Centauri. Como seria essa viagem e será que seria possível? É isso que vamos ver aqui nesse vídeo. Então, antes de mais nada, se inscreva aí no canal dos Escalapitites. São vídeos do espaço todos os dias, então, bora lá. Bom, pessoal, colocando aqui no nosso localizador do Space Engine, a estrela próxima a Centauri. Inclusive, ela possui planetas. Sim, ela fica a uma distância a cerca de 4.2 anos-luz aqui do nosso planeta Terra, sendo a estrela mais próxima do nosso Sol. Ela fica ali na direção da Constelação de Centauro, bem ali naquele ponto entre as Constelações Cruzeiro do Sul e Compasso. Então, pessoal, deixa eu tirar aqui os marcadores de Constelações e bora lá a cerca de 4.2 anos-luz do nosso planeta Terra. A estrela próxima Centauri é uma estrela do tipo anã vermelha, a cerca de 4.22 anos-luz do nosso planeta Terra. E aqui está ela, pessoal. Essa daqui, ex-próxima Centauri. A descoberta dessa estrela ocorreu pelo astrônomo Robert Innes apenas em 1915, em observações recentes. Próxima Centauri, a estrela mais próxima do Sol, que se tem conhecimento e, a princípio, somente pode ser vista a partir do Hemisfério Sul. Você pode observá-la em condições ideais, mas é necessário um telescópio com uma abertura de pelo menos 8 centímetros para conseguir notá-la. E vamos ver aqui sua posição em relação ao mapeamento do Space Engine, pessoal. Então, olha só, aqui está ela. Perceba, temos planetas. Sim, foram detectados já exoplanetas aqui na posição de próxima Centauri. em 24 de agosto de 2016, indícios de, inclusive, um segundo exoplaneta nessa região. E em 2020, né, a possibilidade de, sim, abrigar vida nessa estrela. A posição dela em relação à nossa galáxia Via Láctea ela fica bem ali naquele ponto, e o nosso universo observável. Então, pessoal, pelo fato de estar presente aqui, planetas, sim, olha só que interessante, pessoal. Aqui em próxima Centauri já foi descoberto os exoplanetas próxima Centauri D, no ano de 2020, próxima B, no ano de 2016, e próxima C, no ano de 2019, pessoal. Inclusive, alguns dos exoplanetas aqui, um deles, né, entre o conjunto, está na zona de habitabilidade. Ou seja, será que poderia ter vida aqui em próxima Centauri, pessoal? Alguns astrônomos defendem, né, que para um planeta sustentar vida, ele deverá se encontrar nessa região específica em torno da estrela, não muito quente nem muito fria, considerada ali a zona habitável. Em estrelas do tipo Anãs Vermelhas, como é o que ocorre aqui em próxima Centauri, a região de habitabilidade, ele fica mais próxima da estrela, ou seja, mesmo o exoplaneta estando bem próximo dela, não fica com altas temperaturas. Sim. E muito bem, pessoal, como seria uma viagem interestelar, uma viagem, né, entre estrelas aqui para a próxima Centauri? Será que seria possível? Muito bem. A estrela, né, ela, inclusive, está se movimentando na direção da nossa Terra a uma velocidade a cerca de 21,7 quilômetros por segundo, tá? E em aproximadamente 26 mil anos, a próxima Centauri, ela vai estar apenas a 3,11 anos-luz de distância da nossa Terra. Sim, ela vem se aproximando do nosso Sol. E uma viagem até essa região, pessoal, por exemplo, com uma sonda Voyager 1, que viaja cerca de 17,043 quilômetros por segundo em relação ao Sol, ela chegaria aqui em cerca de 73.775 anos. Sim. Ou seja, uma sonda lenta, né, ela levaria milhares de dezenas de anos para alcançar aqui a próxima Centauri. Porém, espaçonaves com uma propulsão nuclear, por exemplo, podem produzir uma energia maior e reduzir esse tempo. A estimativa, né, em naves com propulsão nuclear seria cerca de 100 anos. e chegando na estrela apenas no próximo século, pessoal. Então, quem sabe aí, aeronaves com propulsão nuclear poderiam começar aí as viagens interestelares, pessoal. Só que mesmo assim, levaria cerca de 100 anos, né. Então, realmente, é uma viagem muito longa, quem sabe aí, né, levando até duas gerações para ser concluída. E aproveitando aqui o Space Engine, pessoal, olha só, essa daqui é a próxima Centauri. Uma estrela do tipo Ana Vermelha, tá? E perceba a posição dos exoplanetas, né, aqui em torno dela, olha só. Cada um dos exoplanetas, os mais próximos ali, próxima Centauri D e próxima B. E o mais distante aqui nessa posição, olha só, próxima Centauri C. Então, é dessa forma, né, que é a região da estrela mais próxima do nosso Sol, pessoal. Próxima Centauri. E quantos mistérios, né, temos aí pelo universo afora. Impressionante as características aqui de próxima Centauri. E perceba as manchas solares, né, também aqui na sua região. Olha só que interessante. Assim como ocorre no nosso Sol, as manchas solares em uma Ana Amarela. Aqui temos também manchas solares em uma Ana Vermelha, pessoal. E muito bonita. Próxima Centauri. Então, pessoal, conhecemos mais um pouquinho aqui da estrela mais próxima do nosso Sol e como seria uma viagem interestelar até essa região. O que você acha? Será que um dia isso será possível? E será que podemos ter vida em regiões assim do espaço? Deixe aí seu comentário. Beleza, pessoal? Bom, vou finalizando por aqui, tá? Espero que tenham gostado. Surgeções, explorações, simulações. Deixe aí nos comentários que os Escaloptides vão lá e exploram. E se inscreva aí no canal dos Escaloptides. São vídeos do Espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu! E se inscreva no canal dos Escaloptides. E se inscreva no canal dos Escaloptides. E se inscreva no canal dos Escaloptides.